Música Manhã de segunda-feira do dia 23 de dezembro de 2019, bairro Trisidela, Valdivino da Silva de 28 anos, foi assassinado dentro da própria residência. Com várias facadas, um dos golpes foi no pescoço, quase degolando. Música A arma branca usada no crime foi encontrada pela polícia civil, cravada no peito de Valdivino, como mostra nessas imagens de arquivo. Música Nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira, 23 de dezembro de 2019, as informações é que um homem foi assassinado com requintes de crueldade aqui na rua Armando Filho. A polícia militar já está aqui na localidade, nesse exato momento acabou de chegar a equipe da polícia civil, aonde vai dar início as investigações a respeito desse crime. A princípio ninguém sabe se foi uma vingança ou se foi um crime com característica de latrocínio, a princípio somente a polícia civil com as investigações vai dar o resultado aí dessa elucidação desse crime. As primeiras informações são essa, os familiares da vítima chegaram nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira. A vítima é identificada aí como Valdivino da Silva. O suposto autor do crime foi visto fugindo, porém não foi possível ver o rosto do mesmo, tendo em vista que ele estava de boné escondendo o rosto. Mas após as investigações da polícia civil, Erisvaldo passou a ser o principal suspeito da morte de Valdivino. Já no dia 7 de agosto de 2020, através de um mandado de prisão expedido pelo juiz do fórum da comarca de Bacabal, Erisvaldo foi preso no estado do Piauí, na cidade de São João da Fronteira, pela polícia civil do estado do Piauí. Em uma parceria com a Delegacia Regional de Polícia Civil da cidade de Bacabal. Na última segunda-feira, dia 10 de agosto, foi feito o recambiamento de Erisvaldo para a cidade de Bacabal. A equipe de reportagem da TV Difusora Bacabal acompanhou com exclusividade. Percorremos mais de 500 quilômetros até aqui a capital piauiense. Nesse exato momento, a equipe de investigadores da polícia civil de Bacabal estão chegando aqui na cidade de Piracuruca, Piauí. Olha só, nesse exato momento, o investigador Eloy e o investigador Jobson estão aqui no estado do Piauí. A respeito desse crime, o que é que você tem a falar para a família que está te assistindo? Nada para dizer, não. Você está arrependido desse crime, Erisvaldo? Eu arrependido, não. Qual foi a suspeita aí? Isso foi ele. Mas você tem um testemunho que você entrou lá na casa dele. É, a testemunha está dizendo fazer o quê? Mas não tem nada a ver, não. Esse é o momento que ele vai descer aqui na 16ª Delegacia de Polícia Civil de Bacabal, onde vai ser apresentado aqui na 16ª Delegacia suspeito desse crime de homicídio. Essa é Dona Maria Joana, mãe de Valdivino. No rosto e nas mãos de Dona Maria Joana, de 77 anos, as marcas de dor e sofrimento. A slide, irmã dos olhos, traz um pedido de justiça. O pedido de justiça pela morte do filho Valdivino é o combustível de sobrevivência de Dona Maria Joana, de 77 anos, que perdeu o filho. A senhora ainda sofre com essa morte? Isso não termina assim, não. Não tem como esquecer, né? Não, senhor. Eu podia me esquecer se fosse outra morte, de doença, de qualquer coisa, mas do jeito que eu vi, né, fez desde o quarto. Luzinho como nasceu, viu? E aí a póstora de sangue ali perto dele, olha o senhor. Isso me dói demais. Era um jovem sonhador, um jovem brincalhão, alegre, né? E teve tudo isso interrompido. É. Eu sei que ele tem passado uma boa. E agora, senhora, como é que a senhora vê o homem suspeito de ter tirado a vida do seu filho preso, está lá atrás das grátis? O meu gosto não era nem esse. O meu gosto era de olhar e vai pra debaixo dos filhos pagar a morte do meu filho. Que só assim eu fico conformado. Mas no negócio de preso, nunca ele solta ele, né? Se ela ficasse frente a frente com ele, o que que a senhora diria ao Erisvaldo que é suspeito... Nem ver aquele homem, senhor menino. Eu não quero nem ver ele. Não quero nem ver ele, não. Você não quer nem ver, cara? Não, não quero nem ver ele, não. A senhora acredita que teria sido ele mesmo que teria matado o filho? O senhor menino, que foi, porque ele foi que veio entrar na casa dele, aí saiu pela porta da cozinha, viu? Essas lágrimas nos seus olhos, é de sofrimento e dor? É, pois é. Porque foi, e todo mundo diz aqui que foi ele, que foi ele que matou ele aqui. Sua vida após a morte do Valde Vino hoje é só sofrimento? Ah, mas... A minha não tem um gosto de nem de comer um bocado, você pode crer. Porque eu me lembro meu filho toda hora da morte do meu filho, do jeito que meu filho não veio. E me lembro da minha gente que nunca tinha acontecido uma coisa dessa. Aconteceu agora. A senhora acredita na justiça dos homens? O senhor acredita? Na justiça dos homens? Eu acredito. E na justiça de Deus também? Eu quero o mar de Deus. Eu quero que Deus me nascesse. 77 anos, perdeu um filho. 77 anos. Criei ele desde na hora que ele nasceu. Porque ele não é meu filho, bem que eu... É, meu nete criei ele desde na hora que ele nasceu. A mãe dele morreu. Ele ficou com 3 anos. Aí eu tomei de conta dele. E é só olhando pra essa fotografia do seu filho. O que é que ele confia a sua imagem? Eu gostava tudo de você. Eu corro, fujo dessa sombra Em sonho vejo esse passado E na parede do meu quarto Ainda está o seu retrato Não quero ver e não lembrar Pensei até em me mudar Lugar qualquer que não exista O pensamento em você